Glória a Deus Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te chamei Para curar Deixa eu te chamei Para assaltar Enquanto eu te chamei Eu fico de tudo Que te faz chorar Deixa eu te chamei Para curar Deixa eu te chamei Para assaltar Enquanto eu te uso Eu fico de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Um beijo te usar para salvar Então eu te uso, eu cujo de tudo Que demais chorar Eu não te vejo, respiro de fervor Mas se não sozinha, vou te botar Tu brilhar, onde eu te colocar Tu brilharás e eu te enxerrei E eu te enxerrei E eu te enxerrei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar